E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever. E se já conhece o canal, muito obrigado por estar aqui de volta. E hoje a gente vai conhecer o Airport Rush, do Anderson Butileiro, da Vem Pra Mesa Jogos. Jogo nacional sendo lançado, esse aqui ainda é um protótipo do jogo. E hoje, né, eu já fiz regras, então se quiser conhecer as regras, mas hoje eu vou dar aquela visão geral, um pouquinho da minha opinião, o que eu achei do jogo, as principais mecânicas, pra tu conhecer o jogo. Ver se ele te agrada, se é um jogo que tu quer trazer pra tua coleção e comprar numa das nossas lojas parceiras, né? Ele tem ali uma questão de tu ter as tuas cartas, de tu saber comprar os dados corretos pra cada uma das cartas, fazer a soma correta da carta pra poder decolar o avião. Gostei demais, gostei bastante desse tipo de mecânica ali, né? Pega muito o meu lado matemático, né? Como professor de matemática, gosto muito. Então, é aquele vídeo assim mais rápido, mais superficial, obviamente que eu explico a regra e as mecânicas, mas dou a minha opinião pra tu conhecer o jogo aí de uma maneira assim mais direta. Então, vamos lá, vamos conhecer o Airport Rush da Vem Pra Mesa. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pra um videozinho de visão geral do Airport Rush da Vem Pra Mesa, jogo do Anderson Butileiro, um jogo de dois a quatro jogadores. Galera, qual a ideia do jogo? Nós estamos administrando o nosso aeroporto, botando carga nos aviões, deixando eles prontos pra decolar. Então, o jogo tem alguns tipos de cartas, nós temos as cartas de ação que tu vai poder baixar no teu turno, ou as cartas de avião que tu baixa pra botar aqui ou na tua linha de regamento ou aqui na fila de espera, né? Nesse caso, o jogador já teria colocado aqui, mas ele poderia depois baixar um avião da mão dele e, nesse caso, viria aqui pra fila de espera. E nós vamos estar fazendo isso. Também tem as cartas de ação, cartas de avião, também tem os objetivos, o jogador sai com alguns objetivos, dois objetivos escondidos no início do jogo. E também ainda tem cartas de evento que elas estão nesse deck e quando elas aparecerem, elas vão apresentar alguma dificuldade pros jogadores, né? Bom, ideia no jogo, é muito simples o teu turno. O teu turno vai fazer o quê? Tu vai comprar dados e aí tu tem duas maneiras de comprar dados. Depois tu vai fazer o quê? Tu vai baixar cartas, aí tu vai ver se tu pode decolar algum avião, vai repor tua mão de cartas e vai repor os dados aqui. E aí quando tu repõe a mão, pode acontecer alguns eventos, tá? Como é que tu compra dados? Ou tu pega todos da mesma cor de um lugar. Então, por exemplo, eu poderia pegar, eu quero esses dois amarelos. Bom, vou pegar dois dados porque os dois são da mesma cor. Ou um de cada cor, poderia pegar esses dois, um de cada cor, esses três, poderia pegar só esse aqui. Tem várias maneiras, poderia pegar esses três azuis aqui. Então, ou tu pega todos da mesma cor, ou tu pega um de cada cor, como tu quiser. Muito bem, como é que tu aloca os dados? Tu vai alocar os dados que tu comprar nos aviões aqui. Então, por exemplo, eu teria que colocar o amarelo aqui ou no teu aeroporto. Tu poderia botar aqui se tu quisesse ou botar aqui no aeroporto. Algumas cartas, até puxei uma carta de evento aqui, elas têm isso aqui, é um dado de qualquer cor, valor 4. E aqui, um dado azul, um dado vermelho, outro dado vermelho, em qualquer número. Então, as cartas, dependendo, elas podem te dar um desafio maior ou menor. Então, eu vou deixar aqui a carta de evento em cima, para explicar para vocês como é que ela funciona depois. Então, o jogo vai ser assim, tu vai tentar buscar as melhores combinações. Por exemplo, 13. 13 é um número alto. Então, tu vai querer, pelo menos aqui, um número alto, para tu poder trabalhar melhor aqui embaixo. E tu vai ter que ver as oportunidades, né? Ah, 6 aqui, né? Pô, e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de mais 2 azuis, né? Não tem lugar que eu consiga pegar 2 azuis. Eu poderia pegar 3 azuis, ver se vale a pena, não vale, não sei. Aqui não valeria a pena, nesse caso, não ia dar para completar. Terei que deixar isso na minha reserva aqui. Então, ele é bem, assim, estratégico nessa hora de comprar o dado. Tu vê a oportunidade para tu poder completar o avião, né? Por exemplo, aqui, né? Ó, tem um vermelho 2. Não, não tem nenhum vermelho 2. Então, não deu. Ah, aqui tem 4 e 4, né? Então, daqui a pouco, tu vê uma oportunidade. Por exemplo, aqui, ó. Poderia comprar esses dois aqui, ó. Para completar já de cara esse avião. Então, o jogo vai te abrindo bastante oportunidades nessa parte aí de compra. E é bem estratégico, né? Tu não pode colocar... Tu tem 4 espaços aqui, mais espaços aviões. E aqui, tu não pode colocar até o avião entrar ali. Outra coisa que pode fazer é baixar as cartas. Aí, eu acho bem legal esses jogos que tem cartas de ação, né? Olha, puxei de novo outra carta de evento. Tem 2, 4 cartas de evento no jogo, tá, pessoal? Duas nesse deck e duas nesse deck aqui. Então, as cartas, elas permitem você decolar um avião a mais. Pegar um avião, uma carta a mais. Pode decolar avião com dado a menos. Então, as cartas, elas mudam bastante a regra do jogo. Então, dá uma variação e saber ser bem estratégico com elas, né? Então, tu pode baixar as cartas ali durante a tua vez. Aí, depois, tu vai poder decolar avião um só. E tem cartas que permitem tu decolar um avião a mais, por exemplo. E aí, tu vê, ó. Se ele tá completo, o que tu vai fazer? Tu bota lá pro saquinho, né? E decola o avião. E pronto. Avião decolado. Repõe aqui a posição. Se tiver avião na espera. E continua. E depois, tu vai simplesmente repor tua mão de cartas, né? Se tu comprar uma carta de evento, o evento ocorre, né? Então, cada jogador deve comprar imediatamente dois aviões do baralho e adicioná-lo à sua mão. Então, alguns, não sei, são atrasos, né? Isso aqui pode ser ruim, porque tu vai ter muita carta de avião na tua mão. E tu pode ter, no máximo, quatro na mão depois. Então, isso pode acabar te prejudicando, né? Os eventos. Em geral, é isso que acontece. Então, repõe. E aí, por última coisa, só no fim do teu turno, tu vai repor, né? Aqui, no caso, porque eu estava dando exemplo, eu acabei puxando mais dados, mas era só um dos locais, né? A não ser que uma carta de evento faça diferente, né? Tu vai fazer o quê? Tu vai repor aqui os dados nos locais. Sempre três dadinhos em cada um dos seis setores aqui. Então, tu vai tendo bastante oportunidade. Obviamente, né? Tu vai rolar esses dados pra repor eles aqui. Então, o jogo é regra simples, né? Às vezes, até, tu acha, assim, que é mais complexo ou não. Mas é um jogo de regras simples, bem fácil de entender as regras também e bem dinâmico, assim, a partida. Não tem muita demora. E o mais legal pra mim é a compra dos dados. Saber comprar, aproveitar bem da melhor maneira possível e combar isso com as tuas cartas de evento. Fazer que o teu turno renda bastante ação pra ti, que tu possa decolar mais aviões, né? Porque o jogo vai acabar no momento em que alguém pegar e decolar o sétimo avião. Aí, decolou o sétimo avião, vai se jogar mais uma rodada. Termina a rodada atual, ou se for o último jogador, já termina ali a rodada e joga mais uma. E aí, depois, os jogadores vão mostrar as suas pontuações. As pontuações são os pontos aqui, ou seja, uma coisa assim, ó. O valor pra decolar o avião tem que ter exatamente... Se o avião é 13, tu tem que ter exatamente 13 pra poder decolar, senão tu não consegue. Tem cartas que permitem tu manipular aqui a face dos dados também, né? Então, às vezes, tu tá meio apertado, tu consegue melhorar isso. Tu tem que ter esses dados aqui e com essa soma. Uma coisa interessante é o seguinte, que tu vai somar isso e ainda tem os objetivos. No início do jogo, tu ganha 4 e escolhe 2 pra ficar na final do jogo. E esses objetivos, normalmente, são uma configuração de aviões e alguns bônus extras, né? Por exemplo, aqui, ó. Tu tem que ter 3 aviões dessas cores, roxo, azul e verde. Tu fez essa trinca, tu vai ver se pra cada avião desses que for da nacionalidade brasileira, né? Bandeirinha do Brasil, tu ganha mais 2 pontos. Só que os aviões que tu usou nesse objetivo, por exemplo, tu não pode usar nesse objetivo aqui, ó. Por exemplo, esse azul e verde. Se não tiver outro... opa, roxo e verde. Se não tiver outro roxo e verde, tu não pode usar esses mesmos aviões nesse objetivo, se tu tiver com esses dois objetivos. Então, tem que cuidar isso, né? Então, tu vai tentando, durante o jogo, baixar ali os aviões de acordo com as possibilidades que tu quer de pontuação final. Então, tu vai indo atrás disso durante o jogo, o que torna bem estratégico baixar as cartas de avião. Porque tu não vai querer ficar com muito avião na fila, porque tu vai poder decolar 7, quem sabe 8. Porque no fim do jogo, depois que terminou a última rodada, todos os aviões completos vão ser decolados, né? Então, é bem apertado, assim, pra tu conseguir fazer os dois objetivos ali, né? Então, tu tem que controlar bem isso. Outra coisa importante é que é, todo avião não decolado e todo dado que ficou aqui e tu não usou, tu perde 2 pontos no final do jogo. Então, tu não pode querer ficar pegando muito dado que tu não vai utilizar, que tu vai perder muitos pontos no final do jogo, né? Então, tudo isso da escolha dos dados, do baixar os aviões, é bem legal num jogo bem estratégico. Eu achei, assim, um jogo família, assim, que dá pra jogar bem legal com a família, mas que muito estratégico, muito divertido com as ações das cartas aqui, que dá uma posição de fazer várias coisas na tua rodada. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo mais rápido pra tu ter uma ideia de como é que funciona o jogo, um pouquinho da minha opinião. Espero que tenha ajudado aí pra vocês conhecerem o Airport Rush da Vem Pra Mesa. Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma